A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, dia 26, a Operação Alter Ego, com fins a investigar pessoa que vem atuando ilegalmente como psicólogo no município de Jiparaná, interior de Rondônia. Policiais federais deram cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela primeira vara da Justiça Federal em Jiparaná. As investigações iniciaram no final do ano de 2019, após o Conselho Regional de Psicologia ter constatado que o investigado havia feito pedido do registro junto ao órgão com apresentação de documentos falsos. Foi apurado que o falso psicólogo utilizava dados de profissional legalmente registrado junto ao Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, e que tem prestado atendimentos em clínicas do município de Jiparaná e em sua própria residência. Após os atendimentos, o investigado passava a ameaçar seus pacientes, sob a alegação de que divulgaria os problemas a ele narrados. O investigado poderá responder pelo exercício ilegal da profissão, ser indiciado pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica. Música Música